Mensagem de um Irmão Estelar Como eu prometi a vocês, na sequência das últimas mensagens, eu usaria essa importante mensagem recebida mais ou menos nos mesmos dias. Venho vos pedir, façam suas orações, permanentemente, diariamente. Vocês viverão muitos eventos daqui para frente em seu tempo terreno. Acontecerão eventos sobrepostos e muitos serão percebidos por vocês, mas muitos vocês não irão ter consciência. Preparem-se, este final de ciclo trará muitas situações. A Terra está se preparando para grandiosas mudanças. As placas tectônicas da Terra irão se movimentar, irão provocar as mudanças fundamentais para que a vossa Terra, chamada a Nova Terra, aqui se manifeste. O final deste ciclo terrestre será muito intenso e vocês deverão se preparar de todas as formas. Para esse tempo, todos vocês estão sendo preparados. Estão sendo levados noturnamente para bases estelares de grande preparação e estão recebendo adequações e adequação energética corporal, para que suportem o grande trânsito energético que aqui acontecerá. Nesse agora, o melhor será contribuírem para isso, apresentando-se com o menor esforço contrário possível. Elevem suas frequências neste momento. Somente a luz está aqui. Somente a luz estará aqui. E a todos sustentará somente na luz divina. Pratiquem a oração. Pratiquem o amor em todas as formas da existência. Elevem as suas frequências. Não há mais tempo para reformas íntimas. Só há tempo para somente amar. O amor deve ser a sua única escolha agora. A Terra entrará finalmente na grande luz que por muito tempo vocês sonharam viver. A partir da grande hora X que a Terra viverá, e sentirá, ela estará vivenciando o parto. Ela dará a luz. Ela resplandecerá neste solo sagrado e divino. Em consonância com este momento, todos entrarão forçosamente na sua órbita e nova frequência. Uma vez que a Terra estará na órbita somente do amor, tudo que nela se apresentar e viver precisará estar somente no amor também. Aqui somente a luz estará. A Terra estará impulsionando tudo que estiver contrário à quinta dimensão, aceleradamente, para que tudo aqui encontre o seu devido lugar. Para que todos que nela habitam encontrem o seu devido lugar. Porque nela somente a luz de quinta dimensão habitará. Haverá um tempo desta manifestação conclusiva sim. O processo de transformação final. Mas será um curto espaço de tempo. Nesse agora, vocês estão vivenciando uma das etapas mais importantes para isso. E isso não durará mais tanto tempo. Isto logo se resolverá. Os ciclos irão se fechar, porque quando a Terra estiver fechando o seu ciclo energético, começará então um novo ciclo. O ciclo da organização de tudo aquilo que estiver sobre a superfície dela. Porque aqueles que habitam o centro da Terra, já estão em quinta dimensão. E todos os povos da Terra que vivem dentro dela, já estão vivendo a quinta dimensão há muito tempo. Esses irmãos estão ajudando todos vocês neste momento. Estão levando vocês noturnamente para as suas escolas de ensinamento superior. E estão ajudando todos vocês a se adaptarem a este novo tempo. A mesma experiência está ocorrendo para muitos irmãos. E os irmãos que estão nos ajudando, tanto extra quanto intraterrenos, são queridos irmãos estelares, que vem há muito tempo dando sustentação a todas as transformações que a Terra já passou. No seu período noturno de descanso, muitos estão sendo trabalhados. E alguns se queixam que ao dormir, vocês não possuem memórias conscientes dos percursos noturnos. Então, nós vos dizemos que esses estão passando por trabalhos muito profundos. Tudo será muito rápido. Portanto, ao iniciar o novo ano do percurso do tempo terrestre de vocês, vocês já estarão iniciando a segunda etapa desta transformação. Sim, e por um período vocês estarão vivendo a única certeza na Terra, a impermanência. Por isso, nós estamos pedindo para vocês orarem muito. Porque a oração é o poderoso instrumento de enlevo energético que vos coloca em frequências mais elevadas. E aqueles que não se identificam com a oração, pratiquem mantras, ouçam músicas de elevadas frequências. Busquem práticas que vocês já conheçam e que podem vos ajudar neste agora. Mas não desperdicem este tempo. Nada será mais importante do que a vossa dedicação para a vossa preparação. Retirem da vossa mente as preocupações com o próximo, porque eles jamais pertenceram a vocês. Eles pertencem a eles mesmos. Na luz todos estarão. Muitos de vocês precisarão se preparar. Muitos entrarão em choque ao perceber seus tamanhos enganos. E nós estaremos esperando que esses nos peçam ajuda. Temos equipes imensuráveis de auxílio para vos ajudar. Para ajudar a alinhar o mais rápido que pudermos o seu espectro de luz. Para que voltem a brilhar e vibrar na sua mais pura luz e na sua essência divina. Amados irmãos, são muitas as informações, não é mesmo? Mas vocês foram muito preparados para estarem aqui neste agora. Não duvidem que darão conta. Que a paz estejam com vocês, convosco. E que em seus corações somente o Cristo possa habitar a partir de agora. Fiquem na luz divina de seus corações. Um irmão estelar aqui para vocês. Tchau. Tchau.